Foi no baile funk que tudo começou Ela olhou pra mim e se apaixonou Levei ela pro beck e o bagulho endoidou Ela me mamou Ela me mamou Ela me mamou Me mamou Fui piranha Agache mama Ela me mamou Ela me mamou Ela me mamou Me mamou Mas que mamada legal Mama, mama, mama gostoso, mulher usa a boca Mamá, mamá, mamá Rostoso, mulher, usa a boca Mamá, mamá, mamá Rostoso, mulher, usa a boca Mamá, mamá, mamá Rostoso, mulher Meu pau, meu pau, não tá de brincadeira Juro eu não sabia que tu era boqueteira Boqueteira, boqueteira Vai mamar minha pica e também dá pra bela inteira Boqueteira, boqueteira Vai mamar minha pica e também dá pra bela inteira Esse é o DJ Cuca, se ligar nesse instante Faz, 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 faz todo mundo balançar no baile funk Foi no baile funk que tudo começou Ela olhou pra mim e se apaixonou Levei ela pro beck e o bagulho endoidou Ela me mamou Ela me mamou Ela me mamou Me mamou Fui piranha Ela me mamou Ela me mamou Ela me mamou Ela me mamou Me mamou Mas que mamada legal Mamá, mamá Mamá Rostoso, mulher, usa a boca Mamá, mamá Mamá Rostoso, mulher, usa a boca Mamá, mamá Mamá Rostoso, mulher, usa a boca Mamá, mamá Mamá Rostoso, mulher Meu pau Meu pau Não tá de brincadeira Juro eu não sabia que tu era boqueteira Boqueteira, boqueteira Vai mamar minha pica e também dá pra bela inteira Boqueteira, boqueteira Vai mamar minha pica e também dá pra bela inteira Esse é o DJ Cuca se ligar nesse instante Faz, 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 faz todo mundo balançar no baile funk Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Márcio 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 Obrigado.